Uhuhu! Opa! Beleza! Vamos estar vendo os montalveiras da nossa Leopard Shadow! Sejam bem-vindos aqui a nossa continuação de Evil Land, no nosso quadro terceira temporada do quadro índios e vamos nessa! Chega de lenga já que já deu um minuto aqui pra lá. E olha só, cara no último vídeo nós pegamos o primeiro amuleto, se você não assistiu, clique aqui embaixo no lado esquerdo tá escrito ÚLTIMO! LAST VIDEO e aí você vai lá e você vai ver que eu peguei o primeiro amuleto, são dois então nesse momento temos que passar pela direita não, Lauren, eu vou acabar com isso no load agora, hein? E aí agora a gente precisa ir atrás do segundo amuleto que está bem por cá mesmo cara, eu não sei se tem isso um dia suficiente pra comprar a parada que tira esse now-loading mas cara, eu quero minha nega! Você já ganhou duas partidas de mim no último vídeo vamos de novo aqui no easy agora eu ganho! Vamos ver aqui, deixa eu ver eu vou colocar um bichinho bem levezinho no meio aqui vixi, esse cara é forte, hein? é, eu vou colocar um morcego, vai! Vem no meio ok morcego no meio, 4-4 embaixo ali, pá! ok, já comeu um morcego filho da mãe! acons! acons! deixa eu ver aqui eu acho que eu vou colocar, velho acho que eu vou colocar é, não tá foda, velho! deixa eu ver, cara, tá tenso, tá tenso eu acho que é melhor eu colocar essa flor aqui eu acho que eu vou fazer merda mas tá, vamos ver vamos ver se vai vamos ver se eu vou ganhar aqui vai, joga uma cartinha bem fraquinha, Joe isso é sem vergonha tá bom, me fodi eu tenho eu tenho 4, 5 bosta bosta é nóis ah, foda-se, eu acho que vou perder de novo, cara não é possível que eu seja tão ruim nesse jogo deixa eu ver 3, 4 não, eu não tenho escolha vou pôr isso aqui mesmo vai vai lá, Joe engole essa acons! acons! tá, tô ganhando tô com 3 até agora tá tô perdendo agora tá empatado relaxa relaxa que eu tenho um plano relaxa que eu tenho um plano vai dar uma empatada se eu colocar ali ali vai dar uma aumentada 3 acho que eu vou colocar isso aqui e o High Horn eu vou colocar no meio se o cara não colocar no meio então vai lá não põe no meio não, tio obrigado tu é um amor de pessoa ok perdi de novo massa, cara eu não consigo ganhar uma dessa merda, véi ou não? olha lá putz, véi minhas negas porra não, já tá sem graça aqui, vambora vambora cara eu devo ser igual uma porta, né, velho eu perco todos aqui esse moleque retardado correndo em volta bom o que nós pretendemos fazer acho que a gente não precisa nem conversar com a tiazinha lá a gente pode ir direto e no final do aqui, ó acho que se não me engano lá pra cima tem uma caverna, cara salvo engano mas vamos ver eu boto fé que tem mesmo vai lá vamos matar essa essa tartaruga gigante aqui essa tartaruga gigante o X-Crystal nossa, preciso dar uma é, vou colocar minha parceira aqui pra recarregar cara, nossa falou tartaruga é nóis vamos subindo eu acho que tem uma caverna ali de novo, você Squirtle Squirtle, Squirtle Squirtle, Squirtle Squirtle ai, ai bom, galera pra quem não conhece esse jogo caiu de caiu de paraquedas no canal esse jogo ele faz referência a vários jogos antigos e aonde o mundo evolui mas como todo mundo de videogame o mundo está sendo atacado por algum mal e que estamos indo pra lá mas pra isso precisamos pegar os amuletos que eu falei pra você que nós pegamos um e agora vamos atrás do segundo vamos subindo aqui eu acho que tem uma caverninha né ô safada olha os Goomba que é o Zumba cara, eu acho que eu vou ih, opa eu ia zoar que eu tinha errado ah, pô é achei que eu já tava ganhando de primeira já bom, como eu tava falando pra vocês então esse jogo ele faz uma referência muito, muito raiz mesmo no Final Punch Zelda parece que vai ter Diablo também daqui pra frente alguns vão em algum momento só que como eu não sou jogador de Diablo cara eu tô vendo que eu vou passar batido então eu conto com vocês aí no comentário pra falar qual é a parte que aparece alguma coisa do Diablo tá bom? e acho que eu vou soltar o X Crystal vai! ah, gelou a barriga hein, Jogo Tartaruga é nóis olha, vamos entrar na caverna nossa aqui e parece que o segundo amuleto tá aqui dentro cara, então vamos ver se tá aqui mesmo não consigo ler nada desse jogo é muito rápido ah, não não bom, agora eu posso mudar então de personagem eu posso mudar pra minha parceira então Taizinha vou jogar com você Taiz eu escolho você vai Yeah não tinha Pokébola quer jogar Pokébola aqui bora ai aranha vonei vonei tô vendo o vonei dando um ask nesse vídeo nesse layout F4 o barra kit tá ligado? porque ele é ter arachnofobia coitado falou quantas aranhas sai sai tá, beleza o que que é isso aqui é massa tem grana agora tá caindo dinheiro no chão bom tá me lembrando eu acho que tipo caiu dinheiro caiu qualquer coisa pode ser até do diabo né que eu falei tem um baú aqui vamos ver o que temos aqui ai aranha combo hits ai socorro ta vindo tudo aqui ai meu Deus cara muito doido velho esse jogo agora virou tipo MMORPG eu posso pegar as coisas no chão olha que só que doido eu posso equipar velho que doido mano agora virou um RPG MMO mesmo tipo diabo cara olha o anel cara que doido velho que massa sério olha lá é não 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 velho eu tô e agora a gente pode dar combos olha só que doido que massa velho não se for essa referência diabo galera pode falar agora nos comentários porque eu quero saber e se essa aranha tiver alguma coisa a ver nossa fui boss agora se essa aranha tiver alguma coisa a ver com o diabo vocês me avisam que eu quero saber que eu não sei eu sou noob no diabo o Excelência Gamer que vai saber dizer cara o Excelência é pra mim é um dos maiores canais de Diablo 3 não que tem conteúdo Diablo 3 tá Lifebar cadê minha barra? agora eu tenho uma barra de vida tá bom acabou meus corações tá aqui embaixo uma coisa eu tenho que dizer sobre essas minhas reações elas são verdadeiras tá mas como diz o PK ele tá dando vergonha alheia mas o que eu quero dizer é foda-se eu vou continuar com elas vamos continuar aqui então cara que doido que doido muito massa ui cara sabe uma coisa que eu quero ver agora ai caralho eu quero ver se tem como mudar de personagem não não vou eu não vou fazer porque só mudou a luz tá tá bom foi uma mudança tranquila então eu queria ver se tem como jogar com meu personagem cara um loirinho lá o Link Claude tá ligado é falar nisso nossa tem um cara aqui quase galera vamos colocar o nome no personagem principal eu sei que é o Mota mas acho que rolava de colocar um nome personagem tipo algo a ver com o Link e algo a ver com o Claude cara que zumbizeira virou Resident Evil isso aqui pode vir né pode vir pode vir pode vir que é nóis pode vir que é nóis iiii cara ai eu tô levando um golpe agora eu tô vendo tá isso aqui repõe a minha vida tô tranquilo cara que doido velho esse jogo cada vez mais me surpreende cara esse jogo vou vai embora ai jogou vai lá faz faz isso gente isso isso falou nossa cara bom vou lá vou lá último ataque é o que é cara último ataque ele espanca olha lá maravilha só que minha vida ainda tá boa esse cemitério aqui cara vamos vasculhar galera vamos vasculhar lembrando que esse aqui é um let's play mesmo ou seja eu não sei o que eu tenho que fazer ui tomou na orelha tomou de novo eu acho que é o caminho que a gente tem que vir é pra cá cara então tinha um caminho ui tinha um caminho lá em cima que provavelmente deve ter algum baú então vamos passar rapidão então vou lá vou lá anda ali anda ali anda ali taís parceiro eu escolho você taís você não conseguiu falar comigo no escape aquele dia na live eu fiquei fogo no vaca querendo falar com você e não consegui por que você fez isso comigo por que você fez isso comigo não faz isso comigo não chegamos aqui isso vamos ver se tem algum baú aqui alguma área tem baú beleza sabia e aí uuuh 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 lighting no que seja cara que doido mano que massa as coisas estão criando cada vez mais textura mais gráficos isso porque o grande o mano monarque fez um vídeo falando mostrou nem o modo 3d do jogo e falou que o vídeo dele era só pra mostrar como é que era o jogo ou seja não dá pra mostrar toda a beleza que tem no jogo não mano monarque esse jogo é muito doido meu filho isso ae cara bora ver ui ui ok ok não tá minha vida tá indo pro pau véi ai ai seu safado dá uma bola levei tá peguei tudo aqui nossa cara acabaram com minha vida tá dando um checkpoint tá salvando aqui o hd tá salvando dá um checkpoint se eu morrer meu deus do céu eu tô lascado agora eu já tô em dúvida cara ó esse aqui é do diabo não é me fala hein galera da onde que é esse pano aí de limpar chão tem outro vamos ver o que temos aqui o que que esse baú vai nos dar hum era isso que eu precisava eu juro pra vocês que eu pensei em algum momento e falasse cara tinha que ter o mapa aí vai suja o mapa aí que é que rola véi esse zoom bate ai que sim cara agora sabe o que faltou faltou pegar tipo o compasso tá ligado a bússola que compasso caralho o compasso é coisa de escola faltou a bússola tipo pra ser zelda mesmo né vamos ver que temos o que é silicone da zelda ó a cueca do link stars é como é uma moça né véi ela tem que buscar a cueca do link vamos ver não tem nada é aqui era só mesmo pra pegar o baú véi aqui não quebra né cara é não quebra não então vamos passar direto ali é cara seria interessante eu ir pra baixo porque parece que o lado em cima aqui tem muita coisa olha só tá vendo então o que que eu vou fazer agora nesse momento que é que agora é nesse momento é óbvio eu vou descer só pra ficar redundante lá embaixo de novo e se eu não tiver nada lá eu volto aqui eu não sei como é que eu vou fazer a edição mas quem sabe eu já apareço lá embaixo agora ah galera olha só aqui embaixo ó tá vendo cheguei aqui onde eu a hora que eu voltei e tem uma baita de uma caveira ali ou seja vocês podem ir pra cima mesmo cara aqui tinha um baúzinho cara eu fui e voltei escorco no link card dopling ah pra eu jogar o double twine então quer dizer que as cartas que eu tinha lá eu pode ser que eu esteja perdendo porque eu não tenho carta boa cara ou seja me vende um booster aí véi ô marquim marcão gerente cadê o seu marcão do gerente apaladinhos me vende um cartão bom aí mano bom vou voltar tudo aí vai 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 voltando voltando vai 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 quer a paz que o inimigo destrai ó tá chegando tá chegando subindo ok vou dar uma vou dar uma salvadinha de novo ok porque o hd tá gravando ali e ok vamos seguindo o reto aqui eu acho que a gente já tá chegando no boss ali cara parceiro vamos arrebentar esse boss hein que nem só bebe para quando você precisar matar o congelado e tal na estátua mãe tem porra nenhuma opa sai fora olha os gumbas aqui ai 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 eles são fortes são fortes não gostei disso não ó peguei aqui o anel o que que eu tenho aqui ó ó eu vou mostrar os itens pra vocês pra ver se tem alguma ligação com o diabo ó o anel do fogo o cinto lendário dark arbor então podem ler os comentários também aqui tipo ah não comentário não a descrição cara ver se tem alguma coisa a ver anel da sorte o que eu tô o anel do fogo 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 bom se eu tiver alguma coisa a ver com o diabo vocês por favor me digam aí nos comentários ok enquanto eu vou basculhando aqui ai jesus amado jesus amado ok 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 ai 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 não vem cá falou negada é nóis ai levei cara morre diabo vocês são chatos ok eu tô ficando horrível aqui né tô ficando horrível aqui não tem como quebrar mesmo cara tinha que ter como quebrar é porque eu não devo estar com o meu herói lá o batlink vai vai isso falou boa boa pronto dei uma recuperada aqui de novo na minha vida cara aqui é só ficar apertando espaço aqui e uma hora sempre cai algum item tá ligado de vida então eu pego aqui e fico esperando ela podia se autocurar cara tem autocu aqui não tem autocu eu queria me autocurar vamos lá tá ficando escuro hein mano não tô gostando disso não tem altas lésbios aqui vem cá negada eu vou fazer igual 300 aqui agora vai it's sparta ai meu deus vou morrer aqui caralho velho o que é isso o que que apareceu ali galera eu não entendi multi kill faz a fera aí parceira ai meu deus tá roubando tá soltando caroquinha aqui hadouk na mãe vagabundo o que acabou que nem fez efeito né ui ui like sparta olha morcego morcego é bom que um ataque só ui meu deus olha quanto bicho vai lá vai lá vai lá ai ai hadouken ui ui ah cara precisa não na boa ui jesus tá todo mundo aqui socorro socorro galera puta merda futei fudeu aqui eu vou ficar aqui ó pronto aqui isso aqui é um bom local porque ninguém acerta com os hadouken boa monta isso aí que é estratégia mano ah chupa é que é de novo são os penho da gata não conseguem né não conseguem vai ficar só os raduguinhos olha lá ui palhaço morreu ó tá vendo esse aqui é jogador de um charter cara me esquivei aqui no cantinho ó chupa seus trouxa pronto caralho véi que susto achei que eu fosse morrer ali joguei bem pode falar que eu joguei bem agora ui olha o tanto de bebida ok 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 vai 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 cara meu ataque é meio que 360 graus like a neige tá ligado vamos pegar esse baú aqui cueca do link uou o que temos ah stars stars beleza tudo bem tranquilo god stars vamos passando pela direita aqui aqui não deve ter nada não tem então vamos descer cara gostei demais dessa parte cara essa parada de você ter múltiplos combos né e tal acertar a galera de uma vez é muito bom olha só e só um cara só de ter lembrado o diabo que eu que nem jogo diabo joguei só o primeiro diabo isso na casa do meu amigo já me liguei só essa barra de sangue aqui é muito épica né cara não tem como a gente não saber da onde que é ai safada da onde que é não belisca minha bunda sua aranha tarada ui toma ah vai ficar vindo aqui então vai morcego vai morcego vai morcego pronto caralho velho vou sair dessa caverna rica vou fazer vou fazer um programa aprendiz pra mim aqui velho eu mesmo vou apresentar o aprendiz que eu tô pegando aqui cara eu tô com receio de deixar alguma coisa pra trás por aqui velho é tô deixando inimigos eu gosto de inimigos eu gosto de matar principalmente quando meu HP continua da mesma forma é aqui é só dar uma volta então porque eu vim dali bora descendo bora descer o mapa porque não tem cano se não descer o cano olha só lado esquerdo tem uma abertura aqui cara vamos ver bora dar uma olhada deve ter um baú aqui alguma coisa pod save tá salvando tá salvando então bora lá cara se tiver alguma coisa nesse barril barril não nesse spot que tem alguma forma de eu quebrá-lo eu vou ficar muito putinho não negão eu não me apavoro com essas minhocas mais não vocês não me apavoram mais não cara e a musiquinha aqui é da hora só vim né cara chegou o fantasma do caralho vai cá vai cá isso mata a galera do Hadouk que é isso aqui pronto agora é nóis falou residente é nóis aqui vamos pegar tudo que é bom full metal caralho peguei tá lotado meu invento noga que imenso medal of honor medal of honor oh deus que delícia a bota aqui não quer dizer aham ah legal olha o creeper velho creeper defuse pô velho tá zoando que tá tipo fazendo referência a minecraft velho que doido pô aí sim a cueca a cueca do link velho a nossa parceira achou a cueca do link taradinha safadinha para de achar a cueca do link cadê posso passar aqui pô que bosta hein tá vamos descer quer dizer que a nossa parceira achou a cueca do link meu deus eu falei brincando e ela levou a sério vambora ver eu tô louco pra ver esse boss cara se sair um boss daqui eu vou gritar cara oops I got oops the master of water stop here elisa rararf tá ele tá falando que logo o mundo será dele e pelo exército dele eu não conheci o poder do cristal não poderá me proteger dessa vez prepare para morrer ui cara ai ai eu tô me vendo morrendo velho de rocha ok caralho caralho morre tá eu vou ter que ui eu vou ter que usar velho por que que os morcegos não não me dão vida velho preciso de alguma coisa que me dê vida falou ok você não me acerta aqui palhação toma ai ai ah tomou ok vou ficar me defendendo aqui cara ii ah vida vidinha eu vou ficar brincando aqui vocês não vão me acertar velho sai fora nossa cara que da hora ele não me acerta aqui mesmo falou vou usar o bug no jogo vou ganhar com o bug mano ih sanduíche me ajuda não fechou cara não consegue me acertar de jeito nenhum falou cara quem diria seu pato noob alguma coisa aconteceu em algum lugar bota fé que é lá em cima galera então vamos ver vamos só dar uma olhada aqui embaixo ver se não tem nada não tem não tem então deve ser lá em cima lá porque aquela parte deve ter se abrido aquela parte deve ter se abrido e eu gosto de falar abrido porque eu acho bonito acho chique porque eu sou uma pessoa chique vamos ver vou dar uma salvada aqui também porque acho que tem um save não tem não, não tem não toma vamos seguir bora lá eu quero meu amuleto me dá meu amuleto dá aí amuleto é nóis ih amuleto yeah second part of the amulet amulet ah não agora eu podia pegar a minha ocarina tá ligado e tocar a musiquinha opa tem outra aqui não tem ocarina mas tem o portal que faz referência ao portal 2 será? não sei mas é um portal vambora portal tchan tchan tudo quanto é jogo é nóis galera chegamos aqui cara que bom que eles colocaram esse portal fiquei feliz com isso na boa na moralzinha caramba velho que da hora gostei muito dessa dessa caverna fez muita referência ao diabo agora eu fiquei curioso de jogar com o nosso mano monta aqui com a espadinha do clode pra ver qual que seria o combo dele já que o combo da thais era aquele crystal mas eu tenho certeza que a gente tem que passar com ela mesmo porque aquele x crystal rebenta os nossos inimigos ok? então galera tô de novo aqui a nossa all guy city e vou finalizar o vídeo porque obrigado a você que assistiu até aqui já deixou seu like favorito pra ajudar na divulgação